E pra cantar pra colônia Chagas da Silva, Itaiópolis, Santa Catarina Eu venho lá do fundo da Grota Gaiteira E quem quiser pode dançar homem com homem, mulher com mulher, criança com criança Vamos pro baile, moçada Uia-ha-ha Eu fui criado na campanha e deixou de mar e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei em alertado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos em fogo aceado Eu ando roquecendo a nova, aqui é da chaleira, já quase no clare ao dia Tem o pingo de arreio, relixão e estremarinha Enquanto o passará curava em cantor e puleirada Eu canto aqui no motor, e lá no pinguê de relixão, no cordinho A louca da noitinha aparece o do rio, vem beijar perto de casa pra enxicar com a cachorrada Vamos lá, moçada Numa cama de peleco, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguando no banhador Eu me criei em chique em bagual, orando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Eu ando roquecendo a nova, aqui é da chaleira, já quase no clare ao dia Eu me curio arreio, relixão e estremarinha Enquanto o passará curava em cantor e puleirada Escuto aqui no pulso, e lá no piquê de relixão, no cordinho A louca da noitinha aparece o do rio, vem beijar perto de casa pra enxicar com a cachorrada Eu tô formando um alambrado na beira do corredor Com o cabo do socador, com as mãos broteadas de calor Eu no meu trecho, eu não estralo, me sigo a minha canteriada E uma perdiz nessa viada, vou aí me espando ao cavalo gurizada Eu ando roquecendo a nova, aqui é da chaleira, já quase no clare ao dia Eu me curio arreio, relixão e estremarinha Enquanto o passará curava em cantor e puleirada Escuto aqui no pulso, e lá no piquê de relixão, no cordinho Na boca da noitinha aparece o do rio, vem beijar perto de casa pra enxicar com a cachorrada Lá no centro do cabão, o subriar de um tambor Numa trincheira, o jacu, e tal sábia, nós que manda E bem na costa da sanga, terra, vaca e o miserro Num barulho, dois se serro, eu encontro os dois de pinga Quando o roquece é ladal, aqui é da chaleira, já quase no clare ao dia Meu pico de arreio, relixão e estremarinha Enquanto o passará curava em cantor e puleirada Escuto o grito do soro, e lá no piquê de relixão, no cordinho Na boca da noitinha aparece o do rio, vem beijar perto de casa pra enxicar com a cachorrada O outro troquece é ladal, aqui é da chaleira, já quase no clare ao dia Eu vim por arreio, relixão e estremarinha Quanto o passará curava em cantor e puleirada Escuto o grito do soro, e lá no piquê de relixão, no cordinho Na boca da noitinha aparece o do rio, vem beijar perto de casa pra enxicar com a cachorrada E depois do fundo da grota, aquele trancão veio Feito sangueiro, gurisão É uma moça Eu vou levantar no tranco, velho Forangueiro e a sala lotada Que nem o formigueiro dos quatro cantos da sala Levanta a bombadeira E o povo animado da santa maneira Eu vou levantar no tranco, velho Forangueiro e a sala lotada Que nem o formigueiro dos quatro cantos da sala Levanta a bombadeira E o povo animado da santa maneira E nem que tem, tem cada na bandeira Não temos preguiça, não temos pra quebrar Levamos firme no tranco, monarca Batendo na marca, até o dia que aclarar Nosso ideal é ver a sala cheia E a alma incendia, como a tarefa em tocar Cada sorriso está batendo no rosto É aí que a gaita velha se abre com o rosto Eu vou levantar no tranco, velho E a sala lotada Que nem o formigueiro dos quatro cantos da sala Levanta a bombadeira E o povo animado da santa maneira Eu vou levantar no tranco, velho E o povo animado dançando a bandeira Pra poder voltar no tranco daí O trangueiro e a sala botada Que nem um punigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a voadeira E o povo animado dançando a bandeira Ele que tem uma pegada na bandeira Temos beguiça, botemos uma quebra Levamos firme no tranco com a marca Tentando na marca até o dia ganhar Nossa ideal vem ver a sala cheia E a alma incendeia com vontade de tocar Para sorriso estampado no rosto É aí que a gaita velha se abre com gosto Tentando que eu já tava ruim A poder voltar no tranco daí O trangueiro e a sala botada Que nem um punigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a voadeira E o povo animado dançando a bandeira Tentando na marca até o dia ganhar O trangueiro e a sala botada Que nem um punigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a voadeira E o povo animado dançando a bandeira 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 E a sala botada que nem um punigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a voadeira E o povo animado dançando a bandeira Vai lá, gaiteiro! Sobe esse braço, gaiteiro! E os fãs dentro do Pane Matias é bem desse jeito Aragai, tá? É de lembrar algo coelho, isso aí Fogo coelho, velho Que saudade Aragai, tá ponto da região em Serrana Abraço É o Tony Matias aqui da Colônia Xavier da Silva, Itaiópolis, Santa Catarina Oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê